Ministério, Turismo, Comércio e Indústria, Hala Encontro, Inspeção Geral do Zogo, Rodiculia, Conabas, Boço, Diploma Ministerial, Coensar, Regula, Zogo, Tradicional e Território Timor-Larantomã. Ministro, Turismo, Comércio e Indústria, José Lucas do Carmo, Bajornalista Ter Sane, Ienek Narfátim, Bebora Dehran, Diploma Ministerial, Nen Hanessan, Leuang Ida, Nebehamoço, Rússia, Decreto-Lei, Nen, Barra, Rio, Rua, Sanoloresin, Nen, Ato Regular, Específico, Leutã, Conabas, Jogos Tradicionais. Nen, Ida, Apresenção, Conabas, Escoço, Diploma Ministerial, Coensar, Ato Regular, Jogos Tradicionais, E a Território de Láantomã, E a Território de Timor-Larantomã. Jogos Tradicionais. Os jogos tradicionais, a definição, existem os jogos tradicionais, durante os jogos tradicionais. Os jogos tradicionais, a definição, existem os jogos tradicionais, durante os jogos tradicionais e os jogos tradicionais. Então, eu tenho que fazer o projeto de Isharua, e a primeira vez que eu tenho que fazer o projeto de Isharua, e o primeiro ano eu tenho que fazer a política de Isharua, e eu tenho que fazer a política de Isharua. E ainda não está acabando aqui agora. E ainda está registrada a inspecção para os jogos na base de dados, há muito 14 de modalidade de jogos no mercado de estado. Madeleine Horta, Jacinta Siqueira, STL News.